Eu estou muito contento com a nossa reunião aqui com o vasto começo de inovação. Anteriormente, nós reuniamos em várias ocasiões com o vasto começo do Parlamento para o que trata de meio ambiente e infraestrutura, que também a nossa exposição completa de processos que estão andando no momento para o que trata de manejo de desperdício de suje. A última reunião, eu vou acompanhar também para esse experto na web que está guiando o processo aqui para o que trata de waste to energy plant quando está no momento aqui, basicamente, de uma cena chamada limited tendering, que é uma companhia que está participando. E é isso aqui, naturalmente, depois que o destaque o público que nós temos, nós produzimos ofertas com o nosso ferro-váculo bem à base de uma pergunta que tem de parte da companhia. Depois, quando nós aclarei a pergunta aqui, quando nós temos uma companhia no momento aqui, esse momento aqui, por certo, vai notificar o Parlamento que nós temos reuniões com o team, o technical team, que é a base da National Task Force que é criada no começo de 2018, esse momento aqui está reunindo, com toda a gestão companhia aqui, que está mostrando um interesse grande, para entregar uma oferta para o que trata de manejo de desperdício de suje, de forma de, entre outras, um waste to energy plant. E, assim, está tomando lugar nesse momento aqui, nós explica o Parlamento também o processo profissional que toma lugar, caminando com a decisão do governo, não está passando a criar, por exemplo, de um ministro, o pensamento de um ministro de governo, para estar passando a estudar um pouco extenso, que eu acho assim, durante um Task Force no começo de 2018, que está incluindo todos os departamentos de governo, não só os departamentos de governo, que está chegando a mim, mas todos os que estão envolvidos em um processo, são um DFG e todos os que estão aqui, tem um sindicato que está envolvendo, dois sindicatos que estão envolvendo, tem um Task Force, tem um gremio comercial Atia que estão envolvendo, não só tem uma fundação de estando do Biberon de Parque do Ambos, que estão formando parte de TNO e outros, e outros, então, instâncias internacionais, o WebMIS, que a guia de um processo é, for de um processo é a sala, que vão fazer um request for information, para nós procurar mais informações, quatro caminhos que o governo mexicano, para o que trata de manejo de desperdício de suje, e aí, vinte e sete companhias, participar com a Biberon de Parque do Ambos, que tem a melhor direção para ir, ter direção para botar um incinerador, para botar um Waste to Energy Plant, para produzir corrente e botar aqui, e abaixo, se há um destaque público, que vem um processo muito largo, com o próprio estúdio que toma lugar, com a Biberon de Parque do Ambos, e a direção que nós estamos indo, no momento, está a direção correta, e isso é aquilo que nós estamos encaminhando, e caminando com a nossa mostra também, com o governo, está garantizado, em caso aqui, com o manejo de desperdício de suje, então, eu quero determinar, do manejo de governo, nós estamos garantizando a companhia, com todos os sujeis que eu quero recorrer, não é assim da companhia privada, ou de governo, tem lei na caba existente, com a mostra, com o governo, então, diz de onde o suje aqui tem que vai, tem lei na que tem existente, e tem lei na nova, como eu sei bem, nossa vai amplia, ainda mais, a riba dele, como estamos atender com o aspecto aqui, que está, uma condição, vai a minha cena aqui, tem um aspecto, muito importante, no momento, que eu vou trabalhar, um tipo de destaque público, assim aqui, para sobre a companhia, que está segura, de quanto o suje, tem que vai processar, e com quanto o suje, você vai processar, na que preço, é para vender, é a energia que está produzindo, e essa é a fase, que nós estamos em gel, que nós estamos aclarecendo, que a companhia está participando, e nós esperamos, de maneira que nós ponemos, depois de semana, aqui, tem 90 dias, para entregar uma oferta, e nós esperamos que a viaja aqui, que nós podemos aclarear, todas as dúvidas, que por isso, mas também, todas as confusões, que eu vou criar, de uma companhia local, que em certo momento, tem direito de seu suje, nós vamos dizer, não, é uma coisa, que é uma coisa, que é uma coisa, mas é uma coisa, que 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 é uma coisa, para garantizar, e o manejo de desperdício de suje, é uma coisa, que tem interesse, geral, do país Aruba, no primeiro lugar, e não interesse, de uma companhia privada, com toda uma decisão privada, para o bem-estar de sua companhia.